Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willis, que é o canal Normal Gamer, trazendo aqui mais um episódio de Watch Dogs. Galera, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Bora jogar! Bom, galera, a gente vai seguindo aqui para o local da próxima missão. E se você não viu o vídeo anterior, nós descobrimos aí a identidade da pessoa por trás da voz bad boy. Na verdade é uma mulher, né? Não é uma bad boy, é uma bad girl. Opa! Ok, nós já estamos chegando aqui. Ok. Vamos aqui iniciar a missão. Então esse cara ameaçou a minha família e quer se encontrar. Ele sabia como chamar a minha atenção. Tá, vou morder a risca. Bom, chega até a fonte do sinal. A chamada misteriosa. Tem aqui, ó, câmera. Câmera. Dá uma olhada aqui, tem muita coisa aqui. Protetor. Essa câmera aqui. Se eu consigo escalar aqui. Se eu consigo escalar aqui. Deve haver duas caixas do CDOS. Deve haver duas caixas do CDOS. Deve haver duas caixas do CDOS. Deve haver dois caixas. Ok. Parece que tem uma caixa ali em cima. Aquele elevador não vai me levar ali ou vai não custa tentar né Ah, tem uma câmera aqui, peraí Acho que deu, hein O que que eu fiz? Bom, não era para ter feito isso não Não é para ter feito isso não Beleza, agora eu posso hackear Na verdade é assim né Ah, agora eu preciso jogar aqui Bom, esse aqui está ficando cada vez maior né Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer É aqui, aí Ali, agora eu tenho que jogar por cima Isso Ok, a gente tem que investigar aqui o apartamento Tem uma câmera aqui Eu também sofri Eu sabia que me encontraria Você sempre gostou de mistério Como vai, Ada? Damien Briggs É o Damien Mas que merda ele está fazendo Espero que você não se importe com os joguinhos Queria ver se você não tinha perdido a manha Precisamos conversar E você vai precisar ser rápido Do jeito que você invadiu acabou acionando o alarme Não era nada disso que eu havia planejado Mas nós seremos interrompidos Venha me encontrar Escolha um lugar bem legal Por que ele perturbaria a minha irmã? É melhor você correr Parece que tem um novo alvo para todos vocês Farem o que estiverem fazendo e tem um jeito nele Ah, tá Tem um sniper Ah O que eu vou fazer aqui? Ah O que eu vou fazer aqui? Ah Ah Eu vou fazer o que você está fazendo. De onde esse cara está atirando? Ah deu ruim Isso aqui tem um cara em cima também Olha só onde o cara está E aí 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 Oh, man. O que é isso? Onde ele foi? Alguém está vendo ele? Vamos pegar um caminhão Seria bom uma ajudinha extra Continue procurando Vamos embora Muito bem Damian Vamos conversar Muitas vezes é preciso usar A inteligência Muitas vezes é preciso usar A emoção Misturei um pouco de cada Nessa última missão E até rimei Ok Virei caminhoneiro Virei caminhoneiro Avistamos ele Quase pegamos ele Eu fui detectado Vai Espera ele E aí 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 Temos fugir ali Temos fugir ali Dos agentes Da CTPOS E a gente está indo Se encontrar com o Damian Eu estava fugindo de caminhão Só que aqueles Só que aqueles mesmos Só que aqueles mesmos agentes Estavam Nas redondezas ali Me identificaram E acabaram me pegando Que triste Bom Parece que ele está ali Naquele local ali Tipo de local Que aqui na minha cidade A gente chama de Coreto Mas que rapaz espera A bebida por minha cor Damian Garando que sentiu minha palma Você fez aquele imbecil ligar para minha irmã Por que eu estou aqui, Danny? Você é sempre tão sério, Aidan. Minha nossa. Não sabe relaxar? Quero meu parceiro de volta. Eu no meu computador e você fazendo o trabalho de macho nas ruas. Estou aqui pra ajudar. Nós dois queremos a mesma coisa. Respostas? Quem nos atacou? E eu sei que você está num beco sem saída. Então, eu trouxe boas notícias. O Merlot. O Merlot? O Merlot te ferrou. Você deu pra trás em um ótimo plano. Ninguém teria descoberto se ficasse do meu lado. Minha sobrinha. De seis anos morreu porque você foi longe demais. Ah, que gracinha. Me culpando pelos problemas de sua família. Damien passou dos limites. Deixou os caras maus com raiva. E eu? E quanto a você? Não é o único que está sofrendo. Eles me deixaram aleijado. Eles tiraram tudo que eu tinha. Você não entende. É isso. Você não tem nada que eu vejo. Por isso que tinha imagens de chapas de raio-x lá no apartamento dele. Existia um segundo hacker. E eu sei como encontrá-lo. Bem, deve ser o Damien. Não pode fazer isso sozinho. Precisa de mim. O seu problema é... Eu não preciso de você. Não vai embora. Nós temos uma vantagem. Obrigado pela dica. Cara, que louco isso aí. Agora eu não sei se o Damien está do lado dele ou se... Se ele é inimigo. Eu não sei o Damien. Ele me ensinou a descobrir códigos fracos e explorá-los. Mas eu ensinei a fazer o mesmo sem um computador. As pessoas podem ser mais vulneráveis que seus sistemas. Éramos uma equipe forte. Depois da Lena, acabou pra mim. Não perdi o meu tempo pensando nele. Mas agora ele está de volta. Tenho que saber o que ele descobriu sobre o Merlot. Ladrão que rouba ladrão. Ok, vamos então. Caramba, um lugarzinho longe. Parece que está inventando uma história para conseguir um livro. Eles censuraram o rosto dele. Distorceram a voz e tudo mais. Ele alega haver uma rede inteira de pessoas como isso. Ok, vamos ver se a gente... Segue um carro. Quantos dias eu posso... Pediram o carro. Pediram o carro. É sempre um no meio da multidão. Não, não. Ele tem uma arma. Cadê a moto? Ah, está aqui. Calma. Vamos lá. Bom, vamos lá. Parece que é bem longe. Eita, achei que ele ia voar longe ali. Eita. Tchau. 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 A máquina. Tchau. Ok, a gente vai do outro lado da cidade Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Vamos ver se eu chego nessa loja de roupa aqui Ok Nossa, tem muita opção Gostei dessa aqui Ah, ficou legal Fica muito à vista Nossa, peraí Fica legal também Estou gostando da minha grana aqui Agora É uma música tocando aí É, mas já está escolhida Beleza Que doido, dá para mudar a roupa Vamos lá, não está muito longe não Uau, passei muito perto aqui caminhando Eita, por que a mulher está no meio da rua Isso aqui é um cemitério Eu sinto muito mesmo Um minuto ela estava lá E no outro tinha desaparecido de vista Estamos muito chocados É o túmulo da sobrinha dele Olha a Lena Você sabe quem tem deixado os flores? Não Mas essa garotinha tem muitos amigos Tinha Preciso seguir em frente Eu sei Todos nós vivemos um pesadelo, mas Você tem que parar de tentar consertar isso Não estou tentando consertar nada Hayden Eu sei o que você está fazendo Mais ou menos a irmã dele sabe o que ele faz E fazendo isso Vai nos colocar em perigo de novo Vocês não correm em perigo Porque eu vou protegê-los Você ouviu o que eu disse Hayden, por que você não para? Por que? Eu preciso saber Você é meu irmão E eu te amo Mas Jackson é meu mundo E não vou pensar duas vezes Antes de afastar ele de você Para protegê-lo Me prometa Que você vai parar Você não pode salvar a Lena Eu a matei Não Você não matou Nós poderiam ter melhorado Um pouco mais A expressão dele Não me transmite Tanta tristeza Nós precisamos disso Como uma família Eu prometo Talvez ela tenha razão Lena está morta Não posso mudar isso Como é que eu saio dessa? Você tem um problema Um sobrevivente do estádio Se ele resolver falar Ele pode se identificar Um sobrevivente? Como isso aconteceu? Pelo visto ele não morreu Relaxa Eu tenho um plano Me encontro em Gorman Heights No terraço Bom Ok Vou cair dentro da cova Bom galera Parece sobreviver alguém Daqui a confusão Lá no estádio Do início do game E vamos ver O que vai acontecer Bom Eu vou encerrar aqui Por favor Inscrevam-se Deixem o seu like Ative o sininho De notificações Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima